Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo aqui no meu canal, me chamo Maria Paz. Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, desse conteúdo. Deixa bastante joinha pra estar me ajudando. Se inscreve, gente. Compartilha com colega, amigo, vizinho. Deixa aquele joinha, aquele like lá. Poco like. E ativa o sininho. Vamos lá. Hoje vou estar fazendo um delicioso bolo de chocolate. Aquele pensino bolo supimpa. Fácil e gostoso de fazer, ó. Gostoso de comer. Que vai ser um bolo supimpa. Aí, gente. Agora vamos começar a fazer esse delicioso bolo, né? Chocolate. De massa pronta. Tá vendo que a gente comprou essa massa aqui, ó? Essa massa pronta aqui. Comprei duas. Aqui eu vou colocar seis ovos. Pegou esse pacote bom de massa pronta. Vou colocar... Quatro colheres. Margarina. Toda vez que a gente começa a gravar, esse gala vira de cantar. Deus é mais. É um tal de... Vou colocar três colheres, bicho. Não cheguei o meu manteiga. Toma com foco. Me? Três colheres de manteiga, não foi? Quatro colheres de manteiga. Margarina. É, margarina. Vou colocar aqui esses daqui, ó. Outro pacotinho. Vou colocar duas xícaras de leite. Opa! Leite gelado. Olha aí. Ela quer ver, não, mãe. Diana. Ô, Diana, dá bom dia. Fala aí. Pessoal. Tudo bem com vocês? Sim. Diana tá ali, ó. Dizendo ela que é tímida, ó. Tira essa... Essa... A chucha da boca, Diana. Tá aqui esperando aí, ó. Sentadinha, quietinha. Ó, gente. Já misturou, ó. Os ingredientes e tudo. Agora vai tá dando aquela bela batida, né? Na batedeira. Ó. Tiro. Tá ali. Tá ali. Tiro. Tiro. O que é, Marina? Nada. Ó, gente, a massa ainda tá aqui, ó, batendo, pra ficar bem batidinha. Supimpinha. Ah, não, minha. Acaba lá, no nome de Jesus. A pão já tá aqui untada agora. Passa aqui, mano, volta agora, volta agora, hã? Volta agora a pão pra tocar o... Ai, ai, acelera. Senta aí, meu filho. No nome de Jesus. Diana, senta aí. A massa. Ó, pessoal, vou colocar aqui uma colete pernete, hein? Ei, morena, tu tá com coragem, hein? Olha ela. Olha como ela tá comigo, olha como ela tá. Não, não, não. Não, 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 não. Vendo, linda. Oi. Ah, eu uso lá de mar, tá assim porque tava se cascando. Hum? Hum, hum. Vim até que se casca eu ia pra ver o novo. Bunda de bebê. Vem. Não, não esqueci. Eu tô jogando. Vem pra cá, vem. Vou te dar banho. Agora, pessoal, eu vou pegar, vou espejar aqui dentro da forma pra fazer a cobertura. Fazer a cobertura agora, Edmana? Hum? Fazer a cobertura agora, hein? Pra vocês abrigarem tudo assim, Ana. O senhor também quer ler bem vazia? Sim. O senhor também quer. Então, eu achei vocês. Outro minuto, é? Sim. Não falei. Dá cuidado. Ó, a gente tá aqui, ó. Já tá batendo na forma. Daqui vai pro forno. Assim que tiver assado, eu volto com vocês. Assim que ocular ela, vim. discover bem fica mais. U Maravilha. Tem! G!' Vamos lá. 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 Olha, tá quase pronto. Vamos lá. 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 Vou pegar essa pedaço de chocolate aqui, vou jogar aqui em cima. Agora vou pegar um pouco e vir a bebe do lado, vou jogar aqui em cima. Aqui está me ligando o seu celular, o celular está me ligando, o celular está onde? Lá 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 está onde? Olha pessoal como está aqui. Desse jeitinho. Vou pôr o supinho para a gente. Se você quiser vir comer, pode vir. Só empurrar a porta. Só não pode derrubar, porque a porta está quase caindo, mas empurrar devagarzinho pode. Está vendo gente? Essa música é nojenta. Eu trabalho certo nojento. Só em mudança como fica só. Tá vendo gente? Olha. Vou tirar um pouquinho do outro. Olha. Ficou bom demais, pessoal Foi isso, uma coisa mais linda Tu vai comer não, Luciana? O vídeo de hoje foi esse A gente tá vendo, fiz um bolo Olha que delícia o bolo, gente, ó De dar água na boca, ó Gente, ó Vou tá experimentando um pedaço do bolo Vocês acham o quê? Será que ficou supinto? Ficou bom? Me fala aí, gente, ó Ó, gente, coisa mais linda, ó Ó Olha por aqui, gente, ó Ó Pode vir, gente, olha por aqui, ó Hum Ó Tá de lembrar os bestos de bom, ó Pode vir, pessoal, pode vir, ó Vou comer tudo, porque eu... Vê se não gosta que tá bom, tá esse bolo aqui, ó Tá supim, tá supim, tá supim, tá supim Tá delicinha, ó Pode vir, gente, vai acabar tudo Pode vir logo Vê se não gosta de comer Vê se não gosta de comer Vê se não gosta de comer Não vou pegar tudo aí Vê se não gosta aí Tá, meu Enrola, Diana Já vai, Diana Bora, não dá o doceano Tá bem fofinho, ó Eu não vou colocar o coração pequeno, não Vou colocar o pedaço, ó Vou pegar o pedaço, ó Que delícia, gente Manga aqui do quintal, ó Cada um bonito, ó Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou descascar ela todinha A mim tá batendo um suco de manga Vou tá mostrando a vocês aqui Aqui, ó Tá vendo? Vou descascar ela todinha aqui, ó Aqui, ó Já tá toda lavadinha Tem algum que tá um pouco bichado, gente Mas eu vou fazer suco de bordo Não é que eu vou fazer suco de bordo Não é que eu vou fazer suco de bordo Não é que eu quero fazer suco de bordo Não é que eu vou fazer suco de bordo Não é que eu vou fazer nos但是 No como é rádio Rel구�sover Não é que eu vou fazer a ver Não é braço Ou é olvido Eu haria 3 Ou é que eu OF discord Não é que eu Même eu Behind Vi mais me lembro Faz essa semigress toda E é que eu faço Eu vouinder você Como éanka Já é uma vez M мамbeira Suco O que é isso? vocês gostam pessoal do suculimanga oi 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 o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ó, essa tá meio verde, ó Só um pouquinho Agora, pessoal, vou tá colocando água aqui no edificador, ó Ó, gente Vou batendo aos poucos, né? Deu outra limpa Tá jogando aqui, ó Hoje que não tá batendo, a tomada tá passando não, irmã? A tomada Ó, gente, vou botar batendo aqui Aquele suco que tu faz tucou hoje, irmã? Tucou? Tucou? Vá peneira Vá peneira Ó, pessoal, vou tá coando agora aqui, ó Vá peneira 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 Vou botar a bateria nessa outra parte aqui, né? Agora eu vou botar a cana, né? Agora eu vou botar a cana, né? Olha, gente, já bati o suco, acontece que eu estou jogando aqui dentro, ó. Aqui não tem jarra, vou jogar aqui nesse vaso mesmo. Desculpa, já aqui dentro. Aqui não tem jarra, não tem jarra, não tem jarra, não tem jarra. E vou botar a tampa. Aqui, ó, tá vendo? Tá aqui que eu vou botar na geladeira. Agora, sabe o que eu vou fazer, gente? Tá enchendo esse outro vaso aqui, ó. Como aqui não tem jarra, aí eu faço esse processo. Agora eu vou botar a lavoura, gente, pra gelar, ó. Cobrou. Esse rechão aqui, ó. Ó. Tá bom, viu? Na geladeira. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, hein? Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa bastante joinha pra estar me ajudando. Assiste o vídeo até o final. Seja pra lá, moça nojenta. Ó, dá aquele joinha, põe o like, se inscreve, compartilha bastante, vai estar nos nomes. E vocês que é novo aí, seja bem-vindo. Fique com Deus. Até o próximo verso. Deus te abençoe. Tchau, tchau.